Vamos lembrar, então, um grande personagem que faz parte das nossas vidas, principalmente da minha vida, que é o Vinícius de Moraes. Canções que eu fiz com ele nesses anos todos de parceria, e tem um popurri em homenagem à nossa parceria. Porque você tem tanta coisa, né? Mesmo com ele você tem outras coisas também. E as músicas infantis que você faz. Tem também lá no... Já cantou no meu programa, vale a pena. É, tem também lá no... Tem um popurri infantil, que é um sucesso para adulto. Então, é... Então a gente faz uma parte agora, e na outra semana a gente vem para dar outra. Tá bom, fechado. Vamos fazer do adulto hoje, né? Vamos fazer um... Vamos dar um trailer. É, um trailer. Vamos nós, então. Vamos puxar aqui aí, vamos lá. Quem já passou por essa vida e não viveu, Pode ser mais, vai sair menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, Pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Quem nunca curtir uma paixão, nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtir uma paixão, nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a destreza, Mesmo amor que não compensa, É melhor que a solidão. Você que só ganha pra juntar, O que é que há, diz pra mim, o que é que há. Você vai ver o dia, em que fria você vai entrar. Por cima uma laje, embaixo a escuridão, é fogo e pão, é fogo e pão. Os amigos, como se dizia antigamente, O buraco é mais embaixo, E você vai ficar por lá, Na mais completa e total solidão, Pensando a peça, E não levou nada, Na tinha, na tinha do que juntou, Só o seu belo de ser molha. Eu não ando só, Só ando em boa companhia, Com meu violão, Minha canção e a poesia, Eu não ando só, Só ando em boa companhia, Com meu violão, Minha canção e a poesia, Morena flor, Me deu um cheirinho, Cheirinho de amor, Depois também, Me deu todo esse tempinho, Que só você tem. Morena, Me deu um cheirinho, Cheirinho de amor, Depois também, Me deu todo esse tempinho, Que só você tem. Morena, Sem você, E aceite, Eu ia ficar tão triste, Tudo ia ser tão ruim, Acontece que a Bahia, Cada vez você, Todinha assim, Fim das águas, De oxalá, Essa mão, Dignidade, É um parcial dia, Ao romper a escuridão, Me deu o seu mundo todo, O povo em meio à procissão E eu que ela me envia ao Deus pedir amor e proteção Meu pai, Oxalá, é o rei, quer me valer Meu pai, Oxalá, é o rei, quer me valer Velho, ovo, ovo, a tua flama do aê Velho, ovo, ovo, a tua flama do aê Meu pai, Oxalá, é o rei, quer me valer Meu pai, Oxalá, é o rei, quer me valer Velho, ovo, 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 a tua flama do aê Velho, ovo, 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 a tua flama do aê Tumbaê acabou Tumbaê guerreiro Tumbaê, meu pai Não me deixe sol Tumbaê, cavou Tumba laica, Tumbaê, guerreiro Tumba laica, Tumbaê, meu pai Tumba laica, não me deixe sol Quando o sol da manhã vem nos dizer O que o dia que vem pode trazer O repédio pra nossa vida Abre o meu coração Logo o vento da noite me lembrar Que a morte tá sempre a esperar Em um canto qualquer dessa vida Quer queirar, quer não Tantas você fez Que ela dançou Porque você, rapaz Abusou da regra fez Onde menos vale mais Da primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes no seu penas Depois perdeu a esperança Porque o vento também cansa de ver Tumba, tem sempre um dia Em que a casa cai Pois vai curtir Seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia tristeza quiser entrar E uma bebida por perto Porque você pode estar certo E uma bebida por perto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL